Então, item 7, processos 48.551.77.2014.00. Reajuste tarifário de 2015 da CEMIG Distribuição S.A. A vigor a partir de 8 de abril de 2015. Diretor relator, doutor Tiago Correia, informa que há pedido de sustentação oral. No processo tarifário de 2014, as tarifas da CEMIG D foram em médias reajustadas em 16,33%, sendo 11,91% referente ao reajuste econômico e 4,41% relativo aos componentes financeiros, conforme consta a resolução homologatória nº 1.700 de 2014. A resolução homologatória nº 1.858 de 2015 homologou os resultados da revisão tarifária extraordinária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. Os custos adicionais considerados na RTE foram alocados como componentes financeiros, não alterando em regra as tarifas econômicas homologadas no processo tarifário de 2014. Para a CEMIG D, o efeito médio homologado pela resolução nº 1.858 foi de 28,8%. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo excelentíssimo senhor deputado federal, Wellington Prado. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar o diretor-presidente da ANEL, o senhor Romeu, o secretário, o procurador. Enfim, eu gostaria de deixar claro a minha indignação com o processo e a falta de transparência. Não foi disponibilizado o pedido de reajuste pela CEMIG, as planilhas e os dados não foram disponibilizados para que a gente fizesse a análise e pudesse participar do processo. Parece mais um jogo de cartas marcadas. E a gente vai chorar depois do leite derramado. Tem sido assim nos últimos anos. Inclusive as irregularidades, que inclusive por diversas vezes foram comprovadas, foram bem durante os processos, tanto de revisão tarifária quanto de revisões anuais. Durante um período após, descobre-se irregularidades e por diversas vezes a ANEL inclusive mudou os seus procedimentos. Não há de se falar em reajuste, sendo uma empresa que teve uma receita líquida no ano de 2014 de mais de 19 bilhões, 33% acima da receita líquida obtida em 2013. Um lucro líquido de mais de 3 bilhões de reais. Não é certo jogar nas costas do consumidor todos os erros e omissões e falta de planejamento no setor e efeitos inclusive da crise hídrica. E os reajustes que foram anunciados não é só em relação à crise hídrica. Em janeiro se estabeleceu o sistema por bandeiras. Trinta dias depois eu queria que alguém conseguisse me explicar qual foi o motivo. Eu não consegui entender porque a ANEL chegou num determinado valor para instituir as bandeiras tarifárias. Chegou, vamos instituir com esse valor. Trinta dias depois aumentou esse valor em mais de 80%. Depois veio o reajuste extraordinário. Reajuste extraordinário, um aumento da CDE em 1.200%. Eu falo o que tem a ver com crise hídrica, com a crise energética, um aumento da CDE para custear programas sociais e amortizações que não é responsabilidade dos consumidores e sim recursos que seriam providências direto do caixa do Tesouro Nacional. Essa não é responsabilidade dos consumidores, não é certo o consumidor está pagando, está jogando um custo nas costas do consumidor que não é dele. Qual é o papel da ANEL? A ANEL tem o papel de fiscalizar, de regular, de manter o equilíbrio do setor. Só que essa balança praticamente tem um peso só favorecendo os ganhos das empresas de energia. Eu me pergunto aí, eu pergunto com essa crise hídrica, crise energética, qual é o socorro que a CEMIG precisa? A CEMIG que tem um lucro líquido de mais de 3 bilhões de reais. Quem pede socorro é os consumidores. Quem está pagando a conta de 40 reais, já está chegando ao nosso gabinete diariamente, a conta de 40 reais, que era 40 reais, está chegando a conta agora de 80. A conta que era 150, a pessoa diminuiu o consumo, está chegando a uma conta com valor acima de 300 reais. Um valor, um aumento real que chega a mais de 100%. Porque o ICMS em Minas Gerais é o mais caro do país, chega a 42 que os outros impostos, os outros em carros. Tudo isso é jogado nas costas dos consumidores. E um ponto que eu queria aqui, inclusive, questionar, como eu coloquei, não tive acesso aos dados, às planilhas, mas em relação ao índice do DEC e do FEC, foi, inclusive, homologado por essa agência. A CEMIC ficou em torno de 10,77 horas anuais. Questiono, realmente, não é verdade esses índices, não condiz com a realidade. São dados maquiados, enganosos. Vou dar um exemplo, não é de ouvir falar, não, da minha residência. A minha residência. Vou dar dois exemplos em menos de cinco dias. Eu tenho residências na cidade de Uberlândia e também na cidade de Contagem. Sexta-feira da Paixão, o meu bairro, nós ficamos sem luzes por mais de duas horas. Por mais de duas horas. Agora, ontem, em Contagem, no Eldorado, foram mais de duas horas também de interrupção de energia. São duas unidades, lógico, consumidoras distintas, mas se fosse somar aí, seria mais de quatro horas, em torno de cinco horas de interrupção de energia. Isso em menos de cinco dias. Eu pergunto se vai vir detalhado na conta o próximo mês. A gente já fez levantamento e não vem. Então, eu questiono aqui, inclusive, a fiscalização do Daniel. Nós queremos, inclusive, fazer uma campanha para poder cruzar os dados. É muito difícil, são mais de 800 municípios, né? Mas nós vamos tentar fazer a investigação, sim, permanente durante o ano, em relação ao DEC e ao FEC. Questiono também a perda de energia, os dados apresentados pela CEMIC, que sempre não condizem com a realidade. E deixo aqui, mais uma vez, um apelo para que essa agência, que eu sou defensor da agência, acho que as agências, que a cada dia que passa, tem que ter mais autonomia e independência de verdade. Tive, inclusive, o senhor Romeu, que foi muito elegante com a gente na Câmara dos Deputados, nós questionamos o aumento da CDE, colocou que não seria, a ANEEL não teria esse papel, foi obrigada a definir, por exemplo, o aumento em relação à CDE. Se colocou em audiência pública, no meu modo de ver, inclusive do ponto de vista legal, a agência poderia ter negado repassar para os consumidores, por exemplo, os recursos a arcar com os programas sociais e com amortizações também. Acho que não foi justo, não foi certo, não foi correto com os consumidores, a ANEEL jogar todo esse peso nas costas dos consumidores, que as empresas jogam, porque tem o aumento aí na produção, então todos os produtos, desde um saquinho de arroz a um carro, a lata de extrato, é repassado todos esses custos para os consumidores. E os consumidores acabam sendo penalizados. Tem uma tarifa realmente muito alta do bem público, é essencial a vida, que é a energia, é uma arrecadação muito fácil de fazer, pode ver que os governos vão aumentar a sua arrecadação em bilhões só por conta dos tributos, em vez de fazer uma fiscalização. Então tem que fazer uma fiscalização muito ampla, depois de definir esse processo, nós vamos começar a ter acesso às cidades, nós vamos fazer os levantamentos, e tem muito que fiscalizar. Inclusive, o doleiro Alberto Rousseff, na sua delação premiada, colocou que fazia, inclusive, caixa dois para a empresa Andrade Gutiérs, que é a principal operadora, a principal acionista da CEMIG, em milhões de reais, ele disse isso, em delação premiada. Tem que se investigar, tem que se investigar também, inclusive, já é residente, inclusive já está comprovado, desvios da CEMIG para o mensalão mineiro. E desvios, assim, que são noticiados, assim, a gente tem conhecimento, e ouve falar, é divulgado pela imprensa, praticamente todos os anos, e quem vem pagando a conta por tudo isso é os consumidores. Isso não é certo, não é justo, não é correto. Mais uma vez, eu queria deixar aqui o meu posicionamento, defendo a Agência Nacional de Energia Elétrica, acho que a gente tem que ter uma agência totalmente independente, autônoma, com capacidade realmente para regular, fiscalizar o setor, e não jogar aí todos os problemas de gestões nas costas dos consumidores, que aí é o lado mais fraco dessa conta. Então, faço um apelo aqui e vamos, com certeza, recorrer, já pedimos, inclusive, a fiscalização por parte do Tribunal de Contas da União, em relação aos últimos reajustes nas tarifas de energia elétrica. O reajuste tarifário anual da semigestribuição conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 7,07%, sendo 8,12% em média para os consumidores conectados em alta tensão, e 6,56% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. O efeito médio de 7,7% decorre de três componentes básicos. O primeiro é o reajuste dos itens do custo da parcela A e B, calculados conforme o índice de reajuste tarifário e RT, estabelecido no contrato de concessão. O segundo item é a inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes. O terceiro item seria a retirada exatamente dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário e que vigoraram até a data de reajuste e processamento. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para um efeito médio de 4,77%. Ao se ter como base de comparação, além dos custos da parcela A e B, atualmente custos na tarifa, os custos que foram acrescidos na RTE, mediante componente financeiro, sendo 4,21%, referentes à variação do custo da parcela A, e 0,55% referentes à variações do custo da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste para compensação nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para o aumento tarifário de 6,75% no atual reajuste da CEMIGD. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representa uma redução de 4,45%. Deste modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de 7,07% representa a conjugação dos três movimentos, é tarifários acima e explicados. E aí aqui a gente tem 0,7 é igual a 4,77, mais 6,75, menos 4,45. O gráfico 1 apresenta os itens de custo que conduziram a esse efeito, inclusive abrindo aqui os custos referentes à parcela A e parcela B. Então aqui, como também no exemplo da CPFL, tem um aumento de 5,41% de encargos setoriais, que é explicado quase que majoritariamente pela inclusão da conta CR, e tem uma redução do custo da aquisição de energia, que também é explicado pelo adensamento do contrato de leilão de ajuste. Então, a tabela 2, abaixo, apresenta os custos detalhados. Na parte de encargos setoriais, aqui o destaque é exatamente para a conta desenvolvimento energético CDE, conta CR, que respondeu por 4,65% do reajuste. Então, o efeito na parcela A de 4,21 seria negativo se não tivesse tido a inclusão desse encargo de conta CR, como explicou o diretor-geral no voto anterior. Mas aqui é importante destacar que, na verdade, isso é um reajuste que está sendo transportado no tempo. Se não houvesse a conta CR, esse reajuste teria ocorrido nos exercícios anteriores e seria de ordem muito superior, visto que aqui há um parcelamento de 50 e poucos meses. O custo da aquisição de energia tem uma redução de 2,55%, mais abaixo a gente mostra os custos referentes a ela. E na parte dos encargos setoriais, então tem a variação financeira do IRT. Então, a parcela A representa 72,63% dos custos da concessionária, o incremento desses correspondeu por 4,21% do total de 4,77%, que compõe o índice de árvores tarifário ajustado para as componentes acrescidas na RTE. O valor total dos encargos setoriais aumentou 23,6% em comparação com os valores referentes à RTE de 2015, correspondendo ao efeito tarifário médio de 5,41%. Desses encargos, destaca-se exatamente a majoração da conta de desenvolvimento de energia do CDR referente à conta CR e referente ao decreto 7.945, com efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,65%, devido principalmente à inclusão de cota estabelecida para a concessionária referente à conta CR, que não havia sido incluída no cálculo da RTE. Cabe destacar que essa cota foi definida pela resolução homologatória nº 1863 e é destinada à quitação das operações de créditos contratadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, na gestão da conta do ambiente de contratação regulada, em atendimento ao Decreto 8.222 e nos termos da Resolução Normativa 612, de 2014. A conta CR tem como objetivo cobrir as despesas incorridas pelas concessionárias e distribuições relativas ao ano de 2014, em decorrência da exposição involuntária no mercado de curto prazo e do despacho de usinas termoelétricas vinculadas ao contrato de comercialização de compra de energia elétrica no ambiente regulado, na modalidade por disponibilidade de energia. O custo da compra de energia sofreu uma variação de menos 5,6%, em relação ao processo anterior, contribuindo para uma redução tarifária de menos 2,55%. Esse decréscimo decorre sobretudo do fato de que, pela metodologia de recorte, utilizada na RTE, como explicou o diretor Jurosa, houve o maior adensamento da energia proveniente dos produtos do 18º leilão de ajuste, cujos períodos de suprimentos são de 3 a 6 meses, no processo tarifário ordinário, horizonte para a recuperação dos custos de energia de 12 meses, de modo que o peso para o leilão de ajuste no custo total da energia foi muito menor do que o considerado na RTE, contribuindo para uma redução tarifária média de compra de energia, como se pode observar no gráfico abaixo. Aqui há um detalhamento do custo da energia em pontos percentuais. A tabela 3 demonstra a variação dos montantes de custos de compra de energia. Então aqui você tem os valores e a variação considerado na RTE, e o valor total de 5,56%. Em relação à parcela B, elas representam, no caso da CEMIG, 27,37% dos custos a concessionário. Seu incremento correspondeu a 0,55% do total do efeito médio ser percebido. Para atualização da parcela B, conforme regra contratual, se considera a variação acumulada do GPM, de 3,16%, e foi subtraída de um fator X de negativo de 1,19%. No fator X foram considerados os componentes P, D e T, estabelecidos na última revisão tarifária da CEMIG, de 1,15% e 0,18%, respectivamente. No caso da CEMIG, a variação média dos indicadores de DEC e FEC entre os anos de 2013 e 2014 foi de menos 11,40%, de modo que o valor do componente Q no fator X é de menos 0,64%. Dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a variação acumulada do GPM, subtraído do fator X de 1,19%, resultando no valor de atualização de 1,97%. O gráfico a seguir representa as participações de cada segmento do custo da composição da distribuidora, sem e com tributos. Então, aqui estão os valores sem tributos, e abaixo o valor com tributo, considerando aqui o ICMS e o PIS-COFINS. Quanto aos componentes financeiros a serem recuperados no próximo do tarifário, destacam-se a conta de compensação de variações e valores de itens da parcela A, CVA relativa ao encargo do sistema e ao encargo de energia de reserva, que representando um repasse de pouco mais de R$ 415 milhões, com efeito no atual reajuste de menos 4,12%. O efeito decorre da inclusão do cálculo dos valores de mecanismo auxiliar de contabilização MAC, informados pela CCR. No mecanismo são contabilizados valores sobre júdice, no caso da existência de decisões judiciais ou administrativas de caráter provisório, conforme a TIR 49 da Resolução 348, e recontabilizações esporádicas. Ademais, sublinha-se a edição da Resolução 113, que alterou a redação da Resolução 337, modificando os critérios para a destinação dos excedentes financeiros da conta de energia de reserva CONER. Também tem a conta de compensação CVA relativa aos custos de aquisição de energia, que representou um repasse de um pouco mais de R$ 1 bilhão, com efeitos no atual reajuste de 10,61%. O efeito é causado principalmente pelo fato de a CMGD ter boa parte de sua compra de energia vinculada a contratos por disponibilidade, os quais, por sua vez, ficaram expostos aos efeitos dos elevados valores de PLD no período de apuração, que é fevereiro de 14 e janeiro de 15. E as cotas de Itaipu também contribuem para a apuração da CVA, já visto a variação cambial ocorrida no período. A tabela 4, construídos valores no componente financeiro. Temos aqui a tabela 4, demonstrando um efeito financeiro de mais 6,75%. A SGT destacou na nota técnica número 65, o efeito médio a ser percebido nos consumidores da CMG de 7,7%, contribuiu para que a tarifa B1, residência hora-concessionária, evoluísse nos últimos 9 anos, abaixo da variação do IGPM, que foi de 61,9%, e do IPCA, que foi de 59,2% no mesmo período, conforme o gráfico demonstrado abaixo. Então, a tarifa experimenta um crescimento grande, de abril de 2014 até abril de 2015, inclusive com RTE intermediária, mas, ainda assim, conforme se verifica na maioria dos casos, a energia elétrica, na cesta de preços dos consumidores, de longo prazo, tem contribuído sempre com custos abaixo da inflação registrada em períodos um pouquinho mais longos. Em relação à subvenção da CDE, nos termos do inciso 7, artigo 3 da Lei 10.438, e no disposto no Decreto 7.891, a conta de desenvolvimento energético, além das demais finalidades, deve custear desconto se estende sobre a tarifa aplicável aos seguintes usuários do serviço público de distribuição de energia elétrica, geradores e consumidores de fontes incentivadas, serviços de irrigação e agricultura em horários especiais, serviço público de água e esgoto e saneamento, distribuidores com mercado próprio inferior a 500 GWh a ano, classe rural, subclasse cooperativa de eletrificação rural e serviço público de irrigação. Conforme o artigo 3º do Decreto 7.891, o montante mensal de recursos da CDE, a ser repassado pela Eletrobras a cada distribuidora, visando custear os referidos descontos tarifários, deve ser homologado pela ANEL, para definição dos valores mensais a ser repassados durante 2015, utilizou-se o mercado considerado o respectivo processo tarifário e a diferença entre as tarifas com e sem descontos resultantes do mesmo processo. Ainda este ano, o ANEL regulamentará a metodologia para o repasse desse recurso, considerando as diferenças entre os valores previstos e realizados. Assim, o valor mensal a ser repassado pelas Centrais Elétricas Brasileiras e Eletrobras, a CEMIG, D, em relação às competências de abril de 2015 a março de 2016, é um pouco mais de R$ 72 milhões. Esse valor já contempla o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre abril de 2014 e março de 2015. Então, com o apoio nessa fundamentação no disposto no processo 48-500-5177-2014-00, voto pela emissão de resolução homologatória, com uma minuta anexa a fim de homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da CEMIG distribuição, a vigorar a partir de 8 de abril de 2015, que corresponde ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,07%, sendo de 8,12% para os consumidores conectados em alta tensão e 6,56% para os consumidores em baixa tensão, fixar as tarifas do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica, aplicável aos consumidores usuários da CEMIG, estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissões, as DITs de uso exclusivo, aprovar os valores da previsão anual dos encarços de serviços de sistema e de energia de reserva, e homologar o valor mensal dos recursos da CDS, repassado pelas Centrais Elétricas Brasileiras e Eletrobras, a CEMIG dê de moda a custar os descontos referidos da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão? Bom, gostaria de fazer algumas observações sobre a sustentação. Primeiro, cumprimentar o deputado Welton Prado, que, aliado com seu irmão, o deputado Elismar Prado, tem uma atuação efetiva e eficaz sempre nos processos tarifários da CEMIG. Os senhores estão sempre aqui fazendo sustentação oral, e dizer que isso engrandece o processo de reajuste tarifário. Hoje, mais cedo, na sessão, quando cumprimentava os jornalistas pelo consagrado 7 de abril, dia de hoje, dia do jornalista, em que apresentava homenagens desse colegiado aos jornalistas que cobrem a agência, dizer também que tanto os jornalistas, como nós, servidores da ANEL, prezamos pela ampla informação à sociedade e pela transparência com que conduzimos o processo. O senhor perpassou por alguns pontos, certamente que meus colegas diretores devem abordar, não vou exaurir os pontos colocados por vossa excelência, mas eu queria me deter a um ponto, que é a qualidade do serviço. E fazer um resgate que a ANEL, ela penalizava as distribuidoras quando não cumpriam o DEC e FEC estabelecido até 2009. Em 2009, nós mudamos o regulamento e ressalto dois pontos. Primeiro, privilegiando o consumidor. E segundo, na seguinte linha, antes a fiscalização da ANEL ia, identificava que o DEC, a duração da interrupção e a frequência não atendia a meta estabelecida, e multava a empresa, e esse dinheiro era recolhido, e naquela época ia para o Tesouro, para ser já desde o início, desde 2005, 2006, ia para a CDE. Então, depois de 2000, nessa virada 2009, 2010, nós mudamos o procedimento. Agora, esse recurso, ele é indenizado imediatamente no mês seguinte a identificada a transgressão para o consumidor de energia. O que antes era aguardado um ano para ser transferido para a CDE, e depois estava sujeito a todo o prazo recursal, e esse prazo poderia se alongar bastante, muitos deles ainda estão em discussão na Justiça, até hoje. A Nelvisando dá um sinal de qualidade na tarifa de energia, tendo em vista que quando a gente estipulou, agora o diretor Thiago apresenta a tarifa da CEMIG, associada a ela, presume-se uma qualidade do serviço prestado. E quando essa qualidade, que é aferida no DEC, FEC, não é atendida, então, esse consumidor, ele recebe, já no mês seguinte, temos as tolerâncias, transgredidas as tolerâncias, a concessionária é dividida em conjunto, então, cada conjunto tem sua tolerância, e a gente fez um trabalho grande, porque a tarifa, ela é para todos os consumidores da CEMIG, aquele que está em Belo Horizonte, e aquele que está lá no, na parte mais longínqua ali da capital. Entretanto, as tolerâncias na capital é mínima, na parte mais longínqua, até pela dificuldade de acesso, pela dificuldade da rede de transmissão ser mais frágil, ela é maior. mas a gente preocupado, mas a tarifa, o consumidor paga a mesma, então, é razoável que ele tenha a mesma qualidade. Nós fomos fazendo um trabalho desde 2010, com mais intensidade, para diminuir, esse universo, essa diferença entre o tolerado na capital e o tolerado no interior, para buscar uniformizar, e assim estamos atuando. Mas o ponto é que, eu estava fazendo aqui a conta, enquanto o Tiago li o vota, em 2010, os consumidores de Minas foram ressarcidos em praticamente 20 milhões de reais. 2011, 9, 2012, 36 milhões, 2013, 24 milhões, 2014, 20 milhões, 2015, já 2,6 milhões. Então, o total aqui representa praticamente 114,11 milhões de reais pela má qualidade, assim, do serviço, pela transgressão da tolerância do que seria adequado pela agência reguladora. É um valor pequeno quando a gente distribui isso para o consumidor, isso vai representar centavos, 50, 80 centavos para cada consumidor. Mas é um valor importante para a concessionária. A concessionária, nesses últimos cinco anos, ressarceu 114 milhões de reais dos consumidores de Minas por transgredir a qualidade do serviço. Essa foi uma maneira em que a ANEL achou de dar um sinal econômico na tarifa de energia para que a distribuidora busque a qualidade. Além dessa iniciativa, existem várias outras. Mas o ponto aqui que eu gostaria de destacar é que essa mudança de regulamento que ocorreu de 2009 para 2010 permite que o consumidor já no mês seguinte seja ressarcido e depois os montantes. Quando era aplicado multa para a concessionária, os montantes, se a gente vai avaliar a multa que era aplicada e agora o montante que ela tem que ressarcir, os montantes de ressarcimento aos consumidores são muito maiores do que a multa aplicada. Então, a efetividade do regulamento em prol da qualidade, a gente verifica aqui com seus cinco anos de execução. E depois, no que diz respeito à conta CDE, o senhor mesmo reconheceu da tribuna, a agência não executa a política pública. A agência, ela implementa a política pública. É claro que nós estamos abertos para discutir, para opinar com nossa equipe técnica, mas a política pública foi estabelecida, a CDE tinha recursos do Tesouro Nacional, o senhor bem sabe, em 2015 foi zerado, apesar de haver uma previsão na LDO de 9 bi, ela foi zerada em função de outra conjuntura pelo governo que executa a política pública. E o custo da política pública que é aprovada no Congresso Nacional, todos aqueles incentivos, quando a gente observa individualmente, um a um, são justos, não há que aqui quem não reconheça a justeza da tarifa social, do desconto para o aquicultor. O problema é que quando esses recursos eles se somam todos, o valor é significativo. E antes tinha um bom aporte do Tesouro Nacional, hoje é zero o aporte. Então esse valor, essa conta tem que ser paga e só nos resta uma maneira, ratear na tarifa de energia, aí é o que, associado ao empréstimo que ocorreu, leva a esses valores elevados de CDE. Seriam esses pontos que eu gostaria de destacar. também fazer algumas considerações, deputado Elton Prado, a respeito da sua sustentação. Primeiro, eu acho que o doutor André já comentou bem o assunto com relação à CDE, o senhor bem sabe de que realmente, como foi salientado, compete a ANEL implementar aquilo que foi definido e tinha de fato uma expectativa de aporte do Tesouro, dado que parte desses benefícios, vamos assim chamar, tarifário, como destaca o diretor, ele faz parte de uma política pública. Por exemplo, eu sei que o senhor justamente defende muito a bandeira, por exemplo, da tarifa social do baixa renda, que é um dos itens importantes que é custeado pela CDE, a quem defenda que isso deveria ser uma dotação orçamentária da União. Seria mais uma política social do que propriamente uma questão tarifária. Mas, nos anos de 2013 e 2014, teve aporte importante do Tesouro, mas em 2015 não tem. Como disse o doutor André, a conta CDE não tem segredo, é um fluxo de caixa, tem um conjunto de usos e um conjunto de fontes. Na medida em que não tem recurso suficiente pelas demais receitas da conta CDE e um eventual aporte do Tesouro, a lei nos obriga, a lei nos aponta que tem que incluir como um item no processo de cobrança do encargo CDE. Então, essa é uma questão que escapa, vamos dizer assim, a competência da ANEL fazer de outra forma. Essa é a forma que a lei nos impõe. O senhor comentou e também os diretores Tiago e André já mencionaram a questão do DEC-FEC, da qualidade, de modo geral, destacou-se o DEC-FEC, mas é importante que tenha consciência de que nós acompanhamos um conjunto de indicadores de qualidade, inclusive o tempo de atendimento, o calcento, a ouvidoria, a questão de tensão, não é só o DEC-FEC que tem mais uma perspectiva da continuidade do serviço. E, de fato, como o senhor bem reconhece, é uma massa de informações muito grande, olhando só o caso da CEMIG, já é muito grande, olhando o Brasil como um todo. Então, tem um conjunto de índices que nós acompanhamos, tem um fluxo de informação que nós monitoramos e, de fato, o principal aliado na fiscalização do atendimento desse parâmetro é o consumidor. Como o senhor colocou, e tem uma obrigatoriedade, imagino que as empresas estão fazendo isso sim, mas o consumidor pode nos ajudar nesse acompanhamento, porque no individual, no DEC-FEC, em cada conta tem lá qual é o limite estabelecido, tolerado, vamos dizer assim, em termos de frequência e do tempo de interrupção, e aquele verificado. Então, o verificado, o consumidor é o principal, vamos dizer assim, agente de fiscalização para verificar se a concessionária está apontando aquilo que de fato ocorreu. E compara o limite tolerado com aquele apurado, onde o doutor André tem que compensar. É evidente que o consumidor não quer a compensação, ele quer a boa qualidade do serviço, é isso que nós buscamos. Então, essa questão, eu acho que o senhor pode, certamente, já tem conhecimento disso, acompanhar pela própria conta que tem a obrigação de fazer. Um outro ponto que o senhor abordou, que é a questão das bandeiras tarifárias, eu tive a oportunidade na audiência pública que o senhor mencionou, de tentar explicar, não é um assunto assim, tão amigável, tão simples, mas, de fato, o processo tarifário que nós já deliberamos da CPFL e agora o da CEMIG, reforça aquilo que nós temos dito, é uma forma diferente de cobrar o custo de energia elétrica, tanto é que aqui, no caso da CEMIG, o custo de energia está até reduzindo nesse IRT, isoladamente, o custo de compra de energia elétrica. Por quê? Porque migrou a forma de cobrança para a bandeira, que é uma forma muito mais, no nosso modo de ver, adequada, conceitualmente, mais inteligente, cobrar, que é exatamente aquela possibilidade de, a depender do comportamento do custo da geração, poder refletir de imediato, ou para mais ou para menos, para que o consumidor tenha o sinal de preço para consumir de uma maneira mais consciente. Certamente, não houvesse a bandeira tarifária, uma melhor previsão do custo de energia elétrica estaria impactando de maneira importante aqui o processo da CEMIG e todas as demais. Então, a bandeira tarifária não é um custo novo, é uma forma diferente de cobrar e, no nosso modo de ver, mais adequada. A questão da... O senhor mencionou o desempenho lá em termos de apuração de resultado econômico financeiro da CEMIG. Eu imagino que o senhor está se referindo ao grupo CEMIG como um todo, porque a distribuidora, que é o objeto do processo tarifário, ela tem toda uma regra muito bem disciplinada, evidentemente, que não cabe pela legislação e pelo contrato de concessão anel regular o tamanho do lucro, cabe regular a tarifa que garanta o equilíbrio econômico financeiro. Mas o grupo CEMIG, evidentemente, é muito mais amplo do que a CEMIG distribuidora, aí, certamente, para ser mais coerente a análise, precisaria focar a distribuidora e não o grupo CEMIG. Talvez essa análise pudesse ser melhor. E o último ponto que eu comentaria aqui, que o senhor ressaltou, que é a questão da transparência, e, de fato, não temos aqui a pretensão de ter sido, já termos alcançado o ponto ideal do processo de transparência. A ANEL, eu acho que os senhores deputados e todos que acompanham aqui o processo, tem, imagino, uma visão de que a ANEL se esforça muito no sentido de dar máxima transparência aos seus processos decisórios. Certamente, a revisão tarifária, ela, pelas características próprias, talvez ela tenha um processo mais transparente, mais participativo, com a audiência pública aberta, com antecedência maior. O reajuste tarifário, talvez a gente não tenha alcançado, aí eu estou fazendo uma reflexão quase que pessoal, o ponto ideal dessa transparência que nos interessa. O que o senhor colocou, certamente a nós interessa que toda a sociedade possa participar, contribuir, porque queremos fazer a coisa correta, a coisa melhor. Então, quanto mais contribuição tiver, certamente, nós nunca vamos nos desviar do que é a obrigação nossa fazer, com relação ao comando legal, regulatório e a própria contrata de concessão. Às vezes, algumas contribuições não necessariamente vêm na direção de que nós temos que observar tudo isso. não cabe a Anel dizer, não, o reajuste está grande e eu vou dar um reajuste menor. Não, ela tem que aplicar a regra e o percentual é uma decorrência da aplicação da regra. Então, essa questão da maior transparência, nos últimos dias aí, nós deliberamos um pequeno ajuste e o conselho de consumidor, que é quem tem, vamos dizer assim, uma legitimidade importante no sentido de contribuir, de participar, de se envolver com o processo, ele recebe com antecedência, eu diria, a mesma antecedência que a concessionária recebe, o cálculo inicial da Anel para que possa contribuir com o processo. Se nós devemos ou não ampliar isso, claro que tem uma questão de novo que nós vamos seguir refletindo sobre o assunto e aperfeiçoar no que couber, porque é claro que tem uma situação da empresa ser uma empresa de capital aberto, tem toda uma sinalização que pode trazer algum tipo de problema com essa divulgação antecipada, mas nós podem ter certeza que temos o melhor dos propostos e seguir com essa linha da maior transparência porque nos interessa receber com a devida antecedência. Mas se isso não foi possível, não está sendo possível na intensidade que gostariam, evidentemente que a partir do momento da deliberação, todas as planilhas, todas as informações que sustentam o processo estão à disposição de todos e tenha o período normal de interposição de recursos caso entenda que tem algum assunto que não foi adequadamente tratado. Vem, eram esses comentários. Bem, só ainda, desculpa, sobre o processo, só fazer dois rápidos comentários, o do impacto do custo da energia eu já mencionei que é a forma diferente, mas de novo com relação àquele quadro lá do item 21, que é aquele que mostra o comportamento do tarifo, o diretor Tiago também já comentou, mas importante reforçar aqui que nesse horizonte comparado, e por que esse horizonte comparado? Não é porque é um horizonte conveniente, porque nós entendemos que a partir da segunda revisão tarifária que se deu nessa época é que as tarifas ficaram todas, em relação a todas os concessionários, no mesmo, vamos dizer assim, patamar em termos do critério do processo tarifário. Então, se olhar nessa janela, no caso da CEMIG, de maneira muito semelhante ao que aconteceu com a CPFL, a tarifa variou no acumulado, valor nominal, 2007 a 2015, 17%, uma variação eu diria bem menor do que o que variou em GPM e IPCA, só para uma comparação que é o índice de inflação, que variou algo em torno de 60%. Então, é claro que no ano lá de 2013 que nós tivemos a revisão tarifária para refletir a medida para os aros 579, uma queda importante e depois aumentos mais discretos e agora em 2015, pelas razões que já foram comentadas, um aumento um pouco maior, mas ainda olhando o acumulado, a tarifa tem se comportado de acordo, eu diria, com relação aos preços públicos de um modo geral, até bem abaixo dos demais itens e bem abaixo da inflação. Vou tomar mais uma questão, deputado, me faltou em minha fala, a questão que o senhor coloca com muita propriedade sobre a disponibilização das informações no processo. No mês passado, até sobre a relatoria do diretor Tiago, nós fizemos um aprimoramento nesse ponto. Por quê? Até então, a distribuidora apresentava o pedido de reajuste e ser disponibilizado na internet. Só que o que acontece? Essa dinâmica, digamos assim, estava conturbando o processo tarifário e não estava agregando valor. Por quê? a distribuidora, a distribuidora, em alguns momentos, ela não detinha todas as informações, como valor de preço de energia, de contrato de disponibilidade, índices compostos já com os 12 meses, talvez elas trabalhavam com projeções. E a aplicação do reajuste não é discricionariedade da ANEL e muito menos da distribuidora. Ela não tem a, digamos assim, a discricionariedade de pedir e a gente fazer o que quiser. A gente segue estritamente o que está no contrato de concessão. Não tem discricionariedade de alterar. Talvez o senhor, diante das apresentações da ANEL lá no Congresso, o senhor já deve ter escutado isso, que a gente tem, digamos assim, uma maior discricionariedade no processo de revisão tarifária. No reajuste, não. É seguir o que está no contrato. O contrato diz o que tem que ser feito e eu tenho que fazer exatamente conforme está estipulado no contrato. Então, a distribuidora fazer pedido e a gente analisar, o senhor concorda? Isso contura o processo, porque vai conflitar com disposição do contrato. Então, a gente achou melhor e foi o aprimoramento que foi feito, é isentá-los de apresentar esses cálculos. O que eles têm que apresentar são as informações para que a gente faça os cálculos. Essas informações têm que ser apresentadas. E essas informações, aí eu concordo com o senhor, têm que ser disponibilizadas para o Conselho de Consumidores. Isso foi até um ponto de discussão na sessão. O diretor Tiago tirou de pauta e na sessão seguinte trouxe, já contendo essa determinação, que todas as informações são encaminhadas para a distribuidora e para o Conselho de Consumidor. Agora, um ponto que eu não tenho clareza como ficou definido, porque eu não estava no dia da sessão e me parece que é passivo de aprimoramento, é o momento em que essas informações são disponibilizadas. É desejável, se eu me recordo bem, no texto, ficou que ela deve ser disponibilizada prioritariamente com 12 dias de antecedência e que a agência deve perseguir isso, porque não adianta disponibilizar a informação dois dias antes, ou seja, o Conselho precisa de um mínimo de um prazo para analisar aquelas informações. Até no processo de minha relatoria da CEMAT, eu fui questionado do Conselho, até porque as informações parecem que foram passadas muito em cima já do processo tarifário. aí é algo que a gente deve se policiar aqui para que observe pelo menos os 12 dias de antecedência, para que o Conselho possa, de posse de duas informações corretas, fazer suas análises e contribuir com o processo, sem prejuízo do que, conforme já foi ressaltado pelo diretor Romeu, que após o julgamento cabe toda a discussão, o recurso, então, ou seja, a gente está não tolhendo o direito de questionamento. Mas eu concordo, a gente aprimorou essa questão do pedido da concessionária porque era uma dinâmica que conturbava o processo, não agregava valor, ela disturbava mais do que agregava valor e agora, diante dessa nova dinâmica, esses dados devem ser, sim, encaminhados para os conselhos com tempo razoável para que façam as análises que necessitam. Eu queria só fazer um comentário. A resolução que trata disso é a 652. A referência a 12 dias está no meu voto, é uma conta aproximada. O que está lá no texto é naquela semana anterior quando fecha definitivo a conta, aí é a mesma data em que o conselho do consumidor recebe, é a mesma data em que a empresa recebe e que o diretor e o relator recebem os valores. Agora, em relação ao voto atual, eu queria fazer uma retificação em relação ao parágrafo 24, em que a gente está tratando do valor que a Eletrobras vai repassar para a CEMIG-D. O valor que está no voto é de 72.166.377,13. Acabei de ser informado aqui pela SRE que é um erro material e que o valor correto é de 71.695.046,59. É isso, né? Então, uma retificação. Ok. Em tempo. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por homologar o reajuste tarifário anual das tarifas da CEMIG-Distribuição S.A. a vigorar a partir de 8 de abril de 2015 que corresponde a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 7,07% sendo de 8,12% para o consumidor conectado em alta tensão e 6,56% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUS e tarifa de energia aplicável aos consumidores usuários da CEMIG-D estabelecer o valor da receita anual referente a instalações de transmissão classificada como demais instalações de transmissão aprovar os valores previstos para o encarque de sistema de energia de reserva e homologar em valor mensal os recursos da CEDA a ser repassado pela Eletrobras da CEMIG-D de modo de modo a custear descontos retirados da estrutura tarifária pouco mais de 71 milhões de reais como retificou o diretor Tiago próximo item TEMIG-D 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 TEMIG-D